Vem chegar o verão O calor do coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Todas de budinha de fora Tome leste na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ver Toda se atenta só pra mim Que eu sei E essa noite eu quero te ver Te vou ver, te ser Um dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro lua aos meus pés Só pra poder te amar Como as estrelas lá no céu Uma noite meia desse sabor Eu vou te acostumar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ver Toda se atenta só pra mim Quero sim E essa noite eu quero te ver Te envolver Sentir E essa noite eu quero te ver E essa noite eu quero te ver E essa noite eu quero te ver Toda se atenta só pra mim Quero sim E essa noite eu quero te ver Tchau 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 Obrigado.